E aí E aí E aí E aí E aí Ah E aí Como ele fez isso né E aí Caracone mano ele é muito ruim E aí Ele foi salvo agora por causa Do recurso Né Mano não sei nem que que O jogo tio E aí E aí E aí E aí E aí Tá certo Tá certo